Estamos aqui na rua Arthur Jorge, esquina com Dolor Ferreira de Andrade, onde aconteceu mais um acidente, uma batida bem forte, olha só o carro aqui, tem uma lataria reforçada, é um carro mais antigo, mas mesmo assim ficou bastante amassado. O outro carro ali também, a mais à direita, ficou também com a frente bem destruída. De acordo com os policiais, a Cip Tranco, o doutor do Passat, antigo, vinha por essa rua e nós percebemos aqui que é difícil a visualização da placa de pare, pois ela está bem ali, próxima à árvore. Ele então teria invadido a preferencial, atingiu o Corolla e o Corolla foi jogado contra o outro carro. Os bombeiros fazem ali todos os atendimentos, uma senhora e uma jovem que foram socorridas aqui, estão dentro da viatura e vão ser encaminhadas para atendimento médico. Mais um acidente registrado aqui na capital, mais um nessas ruas em horário de chuva. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.